Olá a todos, sou a dona Lena. Hoje eu vim aqui preparar um bolo, feito no notificador. O nome do bolo chama bolo mármore. Ovos, óleo, creme de leite, o açúcar, pinguinho de leite. Agora vamos espremer o limãozinho, né? Pra não ficar cheirando a ovo, agora vamos colocar a farinha, mais um pouquinho, mais um pouquinho do leite. Vamos bater de novo. É tão rápido que eu faço ele, bato assim no notificador, dou uma ajeitada e ele já tá praticamente pronto. Vou dar outra batida, viu? Agora eu vou colocar o fermento. Vou colocar mais um pouquinho de leite. Vamos bater. Acrescentei um pouquinho de sal, viu gente? Na massa. Vou colocar aqui pra vocês verem um pouquinho, ó. Ó, tô pano. Agora eu reservo. Coloca aqui, gente, ó. 200 gramas de chocolate, 30%. Né? E esse pinguinho de leite. Cacau, 30%. No restante da massa do nosso bolo mármore, eu coloquei esse chocolate. Ó, bati. Agora a gente vai misturar, ó. Vão misturar, vão misturar. O meu segredinho é esse, gente. Que você, pra vocês pôr, vocês fazem isso, ó. Ti, 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 o zigue-zague, ó. Ó, o bolo mármore está pronto. Vou levar ao forno por 30 minutos. Gente, olha o nosso bolo mármore. Gente, nosso bolo mármore está pronto. Vou mostrar pra vocês como ele ficou. Fica muito bonito por dentro. Você viu? Uma gostosura, né? Ó. Fofinho. Meu Deus. Que bolo mais fofinho. Dona Helena, o que você já colocou nessa massa? Amor. Amor. Feito com amor, carinho. Os meus inscritos. Pra você. Amor.